Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal de Itaguerra. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, renunciou hoje depois de uma crise aguda. Ele perdeu diversos apoios importantes nos últimos dias com a renúncia de muitos de seus ministros. E ele acabou, disse que não ia anunciar até ontem, mas hoje ele acabou cedendo as pressões, foram muito grandes. Ele estava no cargo desde o ano de 2019, já havia antes sido prefeito de Londres e tinha uma carreira parlamentar. O Boris é uma pessoa bastante controversa, quem ame e quem odeia, como todo personagem político, na verdade. Mas alguns gestos histriônicos dele, a sua própria aparência, se tornaram uma marca registrada, objeto de muitas controvérsias mundo afora. Dizer que o Boris Johnson caiu única e exclusivamente pela crise econômica é um pouco forçoso. Ele cai, na verdade, pelo conjunto da obra. São diversos escândalos, alguns inclusive de favorecimento, escândalos sexuais de pessoas ligadas a ele. Algumas coisas que aconteceram também na Covid-19, tudo isso foi juntando e, enfim, chegou no desfecho. Muito bem. Nós temos que olhar o que está acontecendo com a Europa como um todo. A crise, ela mal começou, essa crise vai se estender bastante. Alguns analistas estão dizendo que por volta de outubro desse ano, essa crise será insuportável. Começa a esfriar o tempo na Europa, haverá uma necessidade muito grande de aquecimento. O gás estará em preços estratosféricos, isso se o Putin não fechar a torneira para a Europa Ocidental. Então, na verdade, a crise vai piorar bastante. O Boris Johnson talvez não seja o último a perder o emprego. Porque aquela história também, embora qualquer análise detalhada que se faça, você vai apurar que o Boris cai pelos antecedentes, como eu disse anteriormente, o conjunto da obra, se não houvesse a crise, ele teria mais condições de permanecer no cargo. Então, aquela história do cinto sujo. Joga-se a culpa nos escândalos anteriores, mas um peso aí, um peso da situação econômica sempre tem. Agora vamos ao assunto que nos interessa, que é a guerra da Ucrânia. Isso vai mudar a condução britânica na guerra da Ucrânia? E eu lembro que o Reino Unido é um dos países que mais apoiou a guerra, o apoio à Ucrânia contra o Putin. Pode ser que passe um recado errado para a Rússia, dizendo que nós derrubamos o governo. Mas dificilmente os britânicos vão alterar isso, pelo menos não no atual momento. Eu acho que a impressão que se tem em Londres e Washington é que a crise econômica é contornável. Essa pode ser a impressão, mas eu não sei se isso corresponde à realidade. Eu acho que talvez essa crise seja maior do que os dirigentes estão avaliando até o momento. Mas seja quem for que entra no lugar do Boris Johnson, vai ter que olhar para essa situação com bastante carinho. Porque a tendência é isso apenas se avolumar com o passar das semanas. E o sucessor do Johnson, que nós não sabemos quem entra, tem gente que fala que vai ser o ministro da defesa que vai entrar no lugar dele. O que sinalizaria aí uma continuação da política do Johnson com relação à Ucrânia. Mas seja quem for, pega um momento meio complicado, porque os russos acabaram de tomar o Oblast do Gansk, estão indo para o Donetsk. Embora a Ucrânia esteja fazendo uma reserva de tropas aí, não se sabe como isso tudo vai sair agora no verão. Dizem que os ucranianos planejam uma ofensiva para o verão, mas o Estado-Geral do Exército Ucraniano não indica que essa ofensiva possa ter sucesso. Vamos aguardar. Esperança é a última que morre, mas é uma batata quente que o sucessor do Boris Johnson vai ter que pegar. Bom, uma outra coisa importante é o seguinte, os motivos da crise econômica que ajudaram a derrubar o Boris Johnson devem contaminar outros países também. O fato é que há uma possibilidade do Johnson não ser o último mandatário europeu a cair em 2022. Essa crise está batendo pesado em vários países, Portugal, Alemanha, Itália, e vai ser bastante difícil, principalmente em regimes parlamentares, o mandatário da vez se segurar na cela. O Boris Johnson tentou de tudo, mas a situação dele se tornou insuportável. Perdeu mais de 50 apoiadores aí, chegando ao ponto, ninguém se sustenta depois de uma debacle dessas daí. Então vamos aguardar agora, como é que as coisas vão ficar. O Reino Unido entra em compasso de espera, a Ucrânia teme pelo futuro, e a Rússia pode se agigantar aí, tá, nas suas demandas. Mas há apenas, né, apenas uma coisa sólida neste mundo em que estamos vivendo, é certeza. Bom, gente, na nossa lista de 10 dias que se encontra aqui na descrição do vídeo, vocês acham aí muitos livros sobre a guerra da Ucrânia. E eu lembro o seguinte, os livros entregues pelo sistema de entregas da Amazon chegam bastante, de forma bastante rápida, tá. Mas se você é daquela geração que gosta mais de um livro em Kindle, você baixa na hora aí. Os preços são muito bons, né, os temas bastante atualizados, e vão dar um quadro muito claro pra vocês do que acontece na guerra da Ucrânia. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Bom, gente, caminhando pro nosso final, eu queria dizer o seguinte, o que fica de lição no caso do Boris Johnson é que é o seguinte, esses mandatários europeus, na verdade, eles são todos gerentes da crise. Ele é apenas um gerente, uma figura de proa que tá ali, tá, pra fazer e cumprir determinadas regras, mas eles não têm condição de alterar nada o jogo. Qualquer pessoa com uma visão melhor do mundo não mergulharia o Reino Unido num buraco desse, que é a guerra da Ucrânia, que se está à beira de uma terceira guerra mundial. Mas é duvidoso, é duvidoso, é questionável, né, se o Boris Johnson tinha alguma ingerência sobre isso. A impressão que a gente tem é que ele já cumpriu o papel dele, né, e agora como ficou muito impopular, o sistema, ó, tira o cara, vamos colocar outro que dê continuidade a isso, quando esse outro ficar desgastado a gente substitui. Mas a política sempre vai continuar e não é uma política a favor da sociedade. Essa é que é a realidade. Já se começa a questionar muito, né, se essa democracia liberal que existe na Europa é realmente uma democracia. Será que os anseios da sociedade estão sendo atendidos? Será que os britânicos gostariam de ver bilhões de libras aí jogados num país distante como a Ucrânia? Isso é bastante questionável. E o papel de pessoas como o Johnson é simplesmente fazer isso, direcionar esse dinheiro, esses recursos militares, para uma guerra que tem pouco a ver com os interesses da sociedade britânica. É verdade, é o seguinte, o Boris Johnson fez o que mandaram ele fazer, fez quem apoiou a sua ascensão ao poder, né, decidiu o que ele deveria fazer, ele atendeu a essas determinações aí, e se desgastou muito e agora está saindo, né. Se alegam outros motivos aí, lógico, ele cai pelo conjunto da obra, mas é bastante discutível, se não houvesse essa crise econômica, que ele é um dos responsáveis, né, se ele não teria mais condições de permanecer no cargo. É uma coisa que nós nunca vamos saber. Boa sorte para o seu sucessor e, principalmente, muito boa sorte para o povo britânico. Até mais, pessoal. Boa sorte para o seu sucessor e o seu sucesso.